a grana está prendendo a maristela com o golpe de jiu-jitsu, está pegando a orelha, está apelando a maristela conseguiu escapar desse golpe a maristela apela no chão, ela é boa no jiu-jitsu, ela quer atacar a grana por baixo a grana já é boa no box a grana pega a maristela mas não consegue segurar, maristela dá um ataque, a maristela revida mordendo a pata da grana é isso aí pessoal, a luta está impressionante a maristela não desiste, mesmo sendo pequena ela não desiste a grana tenta dar um giroscópio na maristela, a maristela tenta dar uma voadora de dois pés, não consegue agora elas estão descansando a luta não para, agora a grana lambia, a orelha da maristela a maristela começa a chorar agora a maristela vai ficar puta da vida, a grana travou a maristela, acho que é check-up check-up e agora a grana aqui está o mataleão na maristela, a maristela conseguiu escapar agora a grana ataca de novo, a maristela vai fugir eu estou achando que é nocaute é isso aí pessoal, como vocês podem ver, a grana venceu a luta